Faisal, Salah, Prisante, Dinaros de Kau Min' Ah Nye Min' Ah Na And Anton Holbox Bok Olha lá o garoto Eu não me peguei com o meu amor O meu amor que eu te peguei com o meu amor Ele conhece o que eu te conheço Eu te peguei com o meu amor Eu te peguei com o meu amor E aí 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 E aí